Gente, eu vou mostrar pra vocês a parte que eu acho mais linda aqui do quarto Que é essa parte aqui com as minhas miniaturas da Brand Collection Que parece muito com os perfumes importados Olha essa gracinha aqui, gente Olha, inspirado no Elisabe Le Parfum O frasquinho também parece Olha aqui, do Dutia Gabano Light Blue Feminino Tem muitos, né? Como vocês podem ver E esse aqui é o cantinho que eu acho mais lindo Então, gente, já que eu tava mostrando o cantinho ali Eu vou mostrar pra vocês uma caixinha que acabou de chegar O correio acabou de trazer Eu geralmente deixo a caixa um pouquinho ali fora, né? E tal, dessa vez eu abri mesmo, passei álcool nas mãos e tá tudo certo Que eu tava ansiosa, tão ansiosa que Normalmente eu abro a caixinha aqui junto com vocês, né? Os perfumes e tal Mas dessa vez eu abri antes de gravar o vídeo Vamos lá, vou mostrar pra vocês Eles me mandaram este aqui Brand Collection 099 Eu vou deixar passando na tela certinho em qual ele é inspirado Ele é inspirado num flunker do Euphoria Não sei se vocês chamam de Euphoria ou de Euphoria Mas em Flynn Enfim, é um Euphoria Deixa eu ver se eu ligando mais a luz dá pra ver Ele é meio... Ele é transparente, dá pra ver o líquido Ele é meio vinho Nossa, ele parece ser tipo... Bem sedutor, né? Bem quente, assim Eu tenho só a miniatura desse Euphoria Eu não tenho o frasco grande dele Vou mostrar aqui pra vocês Tcharam Ó Da Calvin Klein eu tenho a miniatura Que eu acho que essa miniatura Essa é a miniatura original, tá? Ela é de 15ml Tem borrifador e tudo, olha, gente Então deu pra conhecer legal o cheiro Porque tem borrifador e tudo E essa daqui É a da Brand Collection Que se parece demais Porém ela não tá enganando ninguém Tá escrito aqui, ó Brand Collection, tá vendo? Não tá escrito Calvin Klein Tá escrito Brand Collection Esse aqui é o 099 Olha, gente, que gracinha as duas juntas Eu vou borrifar pra ver se o cheiro parece Ó, borrifador é prata Parece Parece muito Eu acho que ele tem o DNA do Euphoria tradicional Só que com um toque adocicado Que Euphoria tradicional não tem Que eu gosto muito E me lembra um pouquinho de vinho também Então ele não é um adocicado bala chiclete Ele é um adocicado vinho mais sensual Mais adulto Mais adulto, eu acho Então, ó Esse é o meu da Calvin Klein E esse é o da Brand Collection Nossa, muito parecido, né? Eu acho lindo isso Eu acho surreal Essas miniaturas da Brand Collection São bem baratinhas Mata a vontade da gente ter o cheiro, né? Daquele perfume caro que a gente tanto ama Eles se inspiram não só no cheiro Mas no frasco também Então dá uma sensação boa Pegar o frasquinho assim Bem parecido com o frasco Daquele perfume que a gente deseja tanto Então esse foi um dos que eles me mandaram Eu tô falando eles Mas não fala onde, né? É lá no site O Rei do Contratipo www.orreidocontratipo.com.br Talvez eu deixe passando aqui na tela também Esse aqui que eles me mandaram Gente, tô até com vergonha Tá tudo aberto Que eu não resisti Eu saí abrindo as caixas Mas olha só Esse aqui, gente É o 203 E olha só que graça Gente Ele é inspirado em um que eu tenho Que eu me amarro Que eu amo muito Que é o Lanuitressor à La Folie Que é esse aqui Ó Esse é o meu original Pera aí Esse é o meu original Ó Perfumão Eu não sei se ele tem nota de chocolate Ou de café Mas ele tem uma nota Adocicada Muito gostosa Às vezes até me lembra um pouquinho de coco E eu amo, né? Esse tipo de cheiros assim Mais doces Ele não deixa Ele não perdeu o lado sensual dele Mas ele tem aquele adocicado Mais gourmand Assim De sobremesa Que a gente tanto ama Sabe? Diferente do Lanuitressor Tradicional Que eu acho que é muito mais Uau Perfumão Zero sobremesa Ele já é mais Sedutor mesmo Caliente Quente, né? Esse aqui já Ele não perde a sedução dele Mas puxando com aquele gourmand Que a gente tanto gosta De bolo De pudim Sabe? Então eu me apaixonei por ele E sem perder a sedução dele Sabe? E aí O da Brand Collection É esse aqui Ó Escrito Brand Collection 203 Agora eu vou borrifar Pra saber se parece Vamos lá Tomara que pareça Gente Raros são os que eu achei Que não parecem Na verdade Nem sei qual que eu achei Que não parecem Eu acho que todos Eu achei parecidos É porque eu tenho muitos Agora eu não me lembro mais De todos Todos assim Mas tem vídeos aqui no canal Com a minha opinião Ai gente Caiu tudo na minha perna Ah parece Nossa Super parece Arrasaram Nossa Eu vou ficar Nem vou passar outro perfume Porque Caiu tudo aqui na minha perna E com certeza vai grudar Eu acho os perfumes Da Brand Collection Com fixação e projeção Muito boas Sabe? Assim Pelo preço Pelo trabalho Que eles tem no frasco Porque frasco é caro Tá gente? Vocês acham que frasco De perfume é barato? Frasco é caro Por isso que a maioria Dos perfumes são muito bons Mas o frasco é bem Simples Bem né Comunzinho Porque frasco é caro pra caramba Eles fazerem um frasco assim Tão parecido com o do original E conseguiriam manter Nesse preço baixinho Fica lindo Tudo arrumado Aqui É o primeiro A primeira coisa Que as pessoas olham Quando entram aqui É esse nicho de perfume Ele Eu fico tipo O meu olho brilha Sabe? Eu tenho que comprar mais um Que já não tá mais cabendo Mas as pessoas ficam babando É muito lindo Ainda mais não sendo tão grandão Sendo 25ml Aí que fica uma fofura mesmo Todos tem borrifador Então não é igual Uma miniatura de 5ml Que você tem que virar assim E aí dá dó de usar Esse eu confesso Que eu sinto um pouquinho de dó Sinto bem Mas uma miniatura do original De 5ml De 10ml É mais de De 100 reais 70 80 Alguns são mais de 100 Esse aqui Já é mais em conta E vem 25ml Então Acho que esse aqui Vale muito mais a pena Esse é o meu original Nossa Muito parecido Olha Chocada Muito parecido Na fragrância também Que bom, né? Agora vamos pro próximo O próximo é esse aqui Esse aqui É o que pedi É Brand Collection 048 Se eu não me engano Ele é inspirado No No Trassor Bem esqueci Eu acho que é Midnight Floral Alguma coisa Ai eu esqueci Gente Eu tava É porque são Muitos nomes Eu tava com ele Na minha cabeça Porque eu experimentei O original Na mostrinha E eu me apaixonei Ai virou O queridinho Da minha vida Eu queria Porque eu queria Ter o original Só que né Não voltei nem tão cedo E aí eu quis que Tivesse pelo menos Na minha coleção Esse Que é a miniatura Inspirada no frasquinho Também Ai o cheiro é surreal De bom Que cheiro maravilhoso Este aqui Gente Ele já segue Uma vibe mais Princesa Na minha opinião Ele já é mais romântico Ele é mais fresco Ele é fresco Não é intenso Quente Como os outros Esse aqui é fresco Dá pra usar no dia a dia Ele é romântico Ele é Ai ele é muito princesinho Eu sou uma paixão Sou louca pra ter esse aqui Original Mas achei Já que eu tive a oportunidade De ter O da Brand Collection Eu achei maravilhoso Pra matar um pouquinho Da minha vontade E eu aguentar Esperar assim Com mais tranquilidade O original 048 Ai caramba Tressor Midnight Rose Tressor Ai eu não me lembro Gente Fugiu aqui da minha mente Mas lá no site Vim dizendo qual é Inspirado direitinho Lá no site O Rei do Contratipo É um site bem completo Vale a pena vocês irem lá Porque aí vocês Conseguem saber direitinho Porque minha memória É mesmo hoje Mas vamos para o próximo E último Ah ó A caixinha Acho que eu não mostrei a caixinha Essa é a caixinha dele E por último Tcharam Esse aqui Estou quase voltando No site Comprando um pra minha sogra Esse aqui gente É inspirado no Eternity Eternity É o perfume favorito Da minha sogra É muito Igual É idêntico Na minha opinião No meu nariz É idêntico Gente Gente Chocado Como a gente consegue Fazer um negócio idêntico O cheiro é muito igual Eu não tenho o Eternity Ainda Mas eu tenho a miniatura dele Essa miniatura aqui Eu acho que ela é de 10ml Tenho quase certeza 10 ou 20 Ó Esse aqui é o original É o que eu tenho A miniatura Tem até borrifador também Esse é o original E esse é o da Brand Collection Que é um pouquinho maior Do que a minha miniatura Então se esse aqui É de 25ml Esse aqui deve ser de 20 né Ou de 15 Ó Como é parecido Ai que gracinha Ai o cheiro é muito igual É um cheiro sofisticado Mas ao mesmo tempo Tem um toque meio adocicado Envolvendo ele assim Tem cheiro de perfume caro Deixa rastro Ai maravilhoso Agora eu tenho Esse aqui Da Brand Collection 133 133 133 Ah Eu vou tomar um banhozinho Porque é bom Eu vou passar ele Muito maravilhoso Vou usar Eu tenho menos pena De usar esse do que esse Porque o original É muito mais caro né gente E esse aqui Vem em mais quantidade também Então Eu vou usar esse aqui hoje Enfim Esses foram os que eu recebi Hoje Estou mega animada Só não sei onde Eu vou arrumar espaço Para colocar ali Porque está cheio Mas meu coração Também está cheio de alegria Eu vou comprar outro nicho Mas enfim Eu vou Eu quero permanecer Nessa coleção de Brand Collection Porque é muito lindo Não é uma coisa comum Não é uma coisa que você encontra Em qualquer lugar Se você chega aqui Fica Nossa que engraçinha E são pequenininhos E tal Mas tem borrifador Nossa as pessoas ficam Encantadas A palavra é essa Elas ficam encantadas Então não é uma coisa comum Às vezes a pessoa tem vários perfumes Mas Essas miniaturas da Brand Collection Não são muito famosas Sei lá porquê Então é uma raridade Sabe É isso Acho que é por isso que eu amo tanto Porque eles são lindos São baratos São cheirosos São muito similares Às originais E são Raridades Não é em todo lugar que tem Então eu fico muito feliz Com a minha coleção E eu quero muito um dia ter todas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha Se inscrevam no canal E vocês encontram Essas miniaturas Lá no site Miniaturas Porque 25ml Não sei se eu considero muito miniatura Porque vem coisa pra caramba Mas se 15ml Tem 235 borrifadas 25ml Tem coisa pra caramba Enfim Vocês encontram lá no site O rei do contratipo Até o próximo vídeo Gente Tchau Tchau